O jornalismo, acho que, como acede a tanta gente, a tantas áreas, tens uma demonstração do que a generalidade da sociedade se está a tornar. Que é, interessa a quantidade, não a qualidade? Porquê que esses gestores dessa gente toda não dizem assim, olha, em vez de eu pedir o vídeo na vertical, o vídeo na horizontal, o som não sei do que, a entrevista, não sei quem, a cada um de vocês, não digo, tu queres melhor a fazer entrevistas a áudio, eu quero que tu faças as entrevistas a áudio, mas de todos. E tu queres começar a especializar, sei lá, estou a falar nisto. Não dá, não pode ser, porque hoje em dia, como tu com o telemóvel e as aplicações consegues fazer tudo facilmente, é suposto tu fazeres tudo, e é suposto que és o melhor em tudo. E de especialista, se especializas, és uma besta porque não consegues fazer o resto. E tu fica assim, pá, desculpem lá, o dia tem 24 horas, é suposto fazer o quê? E isto tudo a troco de arroz na mesa, não é? Estão-te a pagar, falaste que tem 600 e 700 euros, fixe, hã? Grande sorte. E não te queixes, que tens trabalho. E o que acontece é o seguinte, eu sequer ser informado, eu hoje em dia não acredito em nada do que leio. Eu leio uma coisa e depois, que dá imenso trabalho, é uma cheia disso. Mas eu depois tenho de ir às supostas fontes, porque me aparece uma notícia a dizer assim, relatório afirma que Portugal está em terceiro lugar da OCDE num... coisa qualquer. É bem, eu não quero saber, eu tenho de ir ver. Eu tenho de ir ao trabalho, de ir sacar o relatório, não sei o quê, muitas vezes está em inglês, e tenho de ler aquilo, e é um relatório gigante, de não sei quantas páginas, e o que me interessa é um bocadinho, mas eu tenho... Depois dizem, ah, pois é, estamos em terceiro lugar. Esquece, eu não sei o que dizer que estamos em terceiro lugar dentro dos países da OCDE, que começam por P, acabam em AL, e estão aqui assim ao pé do Oceano Atlântico. Somos o terceiro, é verdade, somos o primeiro também, somos o único. E a questão é esta, e tu hoje em dia tens imenso... Esta deturpação, para mim o que mais me irrita é a deturpação, a ocultação do mundo jornalístico. As notícias não te são dadas com transparência. As notícias são completamente selecionadas. Então, esta história, agora, ultimamente, sobre a carga fiscal, é o sintoma disso. A carga fiscal é alta, pontacente. Toda a gente concorda com isto, são números, e são factos. Agora, a questão é, é alta porque aumentaram imenso os impostos, ou é alta porque a economia evoluiu e está melhor, e, portanto, há maiores receitas de impostos, não é? Estamos todos a receber mais, estamos todos a comprar mais, portanto, o Estado arrecada mais dinheiro com o IVA, arrecada mais com a Segurança Social, com o IRS, porque, como estamos todos a receber mais, estamos todos a pagar mais dinheiro. É isto ou é? E tu tens, perante os mesmos dados, pessoas, frente a frente, a dizer coisas completamente, diamentalmente, opostas. E agora, o que é que isto implica? Tu queres saber o que é que se está a passar de verdade? É, vais tirar um cursozinho fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do INEI, da Pordata e não sei o quê, e estudar e não sei o quê, e depois podes tirar a tua conclusão. O que é que acontece? Ninguém se dá ao trabalho de fazer isto, ninguém tem tempo sequer para fazer isto. Então, o que é que tu vais fazer? Tu vais-te aproximar daquele com que simpatizas mais. porque é do teu clube político, porque é da tua cor política, porque é o que se aproxima mais do que tu concordas, porque é o que tens ideias como que tu concordas, ou seja lá por que for. Então, tu vais acreditar naquele. E é nisto. E depois tens um amigo teu, que se aproxima mais do outro, e depois vocês têm um debate sobre nada. Que é, mas o A disse que era por esta razão. E tu diz assim, mas o B disse que era por esta razão. E depois assume-se que o que eles dizem são factos, que não são. E por isso é que eu estava a dizer ainda há bocado, cada vez confunde-se mais a opinião com a informação. E as pessoas esquecem-se, hoje em dia, num âmbito muito generalizado. A economia. A economia não é uma ciência pura, é uma ciência social. É a mãe das ciências sociais. Portanto, é dada a interpretações. É uma ciência. Mas, tal como a estatística, são números, é verdade, muita matemática é verdade. Mas tu com as estatísticas fazes o que quiseres. A estatística é o quê? É uma forma de tu compor os dados para te seres apresentados. Para serem apresentados. E agora tu podes compor, segundo os teus interesses. Se eu disser, Portugal é o país em que se paga mais da Europa. Paga melhor na Europa. E utilizando aquele exemplo ridículo de há bocado. Gordas. Portugal é onde os trabalhadores recebem mais. Em países latinos, cuja língua teve origem no latim, onde se usa o euro e tem a mesma língua que se fala no Brasil. Dentro da OCDE, é pá, somos nós. É verdade. É, mas isto vem tudo em letras pequeninas. Percebes? E estou a dizer alguma mentira. Não estou. Não é mentira. Não é mentira. É. 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 Obrigado.